O quadro Tribuna na sua casa, na edição de hoje, vai ter muita emoção, com uma história de superação. A gente vai contar a história da Eteile, acho que é isso, né, que aos 38 anos venceu o câncer de mama. A nossa visita foi especial demais. Fomos até o Paranaguamirim conhecer a Eteile. Aos 38 anos, ela recebeu o diagnóstico do câncer de mama. Eteile tem três filhos, Luara, de 5 anos, Arthur, de 13 anos e Boni, de 20 anos. Outubro Rosa, mês de conscientização. E a Eteile convidou a gente até para contar um pouco da sua história de superação. O que esse diagnóstico mudou na sua vida? Vontade de viver. Mudar os hábitos, focar mais em mim também, cuidar da minha saúde. Focar na família, aproveitar mais os momentos quando a gente está junto, passear mais, conversar mais, ter essa troca. E quando você recebeu esse diagnóstico, qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? A história, né? A história da minha família, o que aconteceu, né? As percas que eu tive com a minha mãe, com a minha madrinha, a minha avó, na época, também estava passando por isso. É aquele susto, né? A gente leva aquele susto, passa aquele filme na cabeça. Mas, graças a Deus, eu tive bastante apoio e pensei assim, não, comigo não vai ser igual, né? Vou passar por isso e superar. E como foi compartilhada essa experiência de superação com os teus filhos? Ah, eu me sinto orgulhosa, né? De mostrar assim, não, que por mais difícil que seja, a gente consegue, não somente com a cabeça sozinha, assim, né? Tendo eles do lado, mostrando que a gente está bem, não é porque eu estava passando por isso, a gente não deixou de fazer um passeio, de conversar, de levar eles passear, sabe? É mostrar a força mesmo que a gente tem, que eu mesmo, assim, não sabia que eu tinha tanta, tanta força para passar por isso. E exteriorizar essa positividade, com certeza, promove dentro da família ainda muito mais união entre vocês. Sim, sim, a gente ficou bem mais unido, com certeza. A gente teve mais tempo juntos, né? Para ficar em casa, até mesmo fazendo tratamento, eles iam comigo. No médico, essas coisas, sabe? Eles passaram comigo, é... todo esse processo. A doença, que também atingiu outras pessoas da família dela, fortaleceu a relação com os filhos e trouxe ainda mais proximidade entre todos. Eu lembrei muito do que aconteceu com a minha avó, né? Porque eu também era muito próxima dela. No começo eu fiquei bem assustada, bem nervosa, junto com ela também. Mas depois que eu vi como ela estava lidando com a situação, que eu podia também ajudar, prestando apoio, estar ali do lado dela, assim, botar ela para cima, né? Ajudar nesse... no humor, foi mais fácil, sabe? A gente foi lidando com as coisas, com tudo que aparecia, cada notícia. E aí, como a gente estava todo mundo muito junto, né? Muito... muito mais próximo, né? Para ver, apoiar ela, para que ela ficasse melhor, passasse por isso o mais tranquilamente possível. Foi até uma experiência, assim, muito de aprendizado, assim. A gente aprendeu muita coisa. E com essa visita especial, a gente se despede do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Que história bacana, né? Parabéns a você pela superação, a nossa querida entrevistada. E lembrando, a campanha Outubro Rosa é que chega ao fim agora, ao final de outubro. Mas a conscientização, isso a gente tem que levar sempre para frente, viu? Recado para você, mulher. Busque sempre o autocuidado, busque sempre um médico. A prevenção é o melhor caminho. E também é legal a gente mostrar histórias, assim, de superação, que serve como incentivo. A busca pela saúde e também as pessoas que estão passando por esse momento de dor, de tristeza, por conta do câncer, que há, sim, resposta e que a vitória é certa. É só buscar a saúde, buscar o tratamento, tudo dá certo. Essa história aí é inspiradora. Parabéns.